Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita de pizza caseira. A gente vai utilizar trigo, açúcar, sal, fermento para bolo, óleo, água e um ovo. Eu vou deixar a quantidade de ingredientes na descrição do vídeo. Pessoal, vou até desgrudar das mãos. Você vai render duas pizzas, eu dividi em duas formas, agora eu vou abrir para a gente levar ao forno. A gente faz furo com um garfo e leva ao forno. Eu vou falar para vocês na descrição do vídeo quanto tempo fica. Na pré-assada eu vou rechear molho de tomate, presunto, requeijão, ovo, tomate, azeitona, pimentão, cebola, queijo ralado e orégano. Pizzas montadas, vou levar ao forno e mostro para vocês como que ficou e falo quanto tempo. Rende duas pizzas essa quantidade de receita. Eu vou deixar todo o passo a passo na descrição do vídeo para ficar mais fácil. Se inscreve no canal, espero que vocês gostem. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.